Eu ainda não me aposento. Agora não? Fui ontem então? Ele morreu. É que eu nem assisti muito... Caraca, que da hora. Caraca. O BB estendido vai nascer loirin. Vai ser bonitinho. Já estão próximo já, já estão funcionando próximo. Era melhor, né? Se falava isso. Quando a gente assistiu lá. É isso. Caraca, cara. Não adianta acertar todos os tiros. É isso. É isso. É isso. Caraca, cara. Caraca, cara. Caraca, cara. Caraca, cara. Tem um cara lá na frente ainda. Tem um cara lá na frente. Raiz brasileira. É verdade. Uhul, ai, vai. U.A.V. Recon estando por. Repita, U.A.V. Recon está estando por. Apenas, time. Enemio U.A.V. está encontrado. H.A.R.P. Lockdown. Hostiles capturaram o H.A.R.P. Hostiles capturaram o H.A.V. U.A.V. online. Ah, Pamela, me deu o H.S. Pamela não, não é Parma. Como foi nesse tiro? Ai, morri próximo, mano. Ah, agora me deu um tiro, mano. Ai, Getoy. Tá foda aqui, Getoy. Não, não, não é possível. Esses daqui, você acha que eles são 60? Esse Lucas era 60? Não, Deus, então. Ah, 60, sim. Não é 60 nem a pau, né? Não é 60. Esse foi lá em... Nórnia. Não é que me evapora, ô, cara. Eu comecei atirando nele e morro, mano, às vezes. Eu comecei atirando nele e morri, ô, cara. Eu sou 30 FPS, ele é 60. Pô, eu comecei atirando nele nitidamente aqui, chapéu. Eu morri, velho. Mas é, pô. Tem várias vezes que isso acontece comigo. Eu tiro o primeiro e mesmo assim morro, cara. Ai, velho. Eu desisto, velho, vou dormir depois dessa daqui. Pera, eu te quero... É a moral. O que eu tenho que tá terminado aqui? Meu Deus, velho. Olha isso, parça! Não é pu... Deixa eu ver isso aqui. Agora... Vai até achar esse ID dez anos pra achar. O que é isso? Está dentro de mim. Você está atrás de mim? Não, está errado. Bota a cara não, bota a cara não. Hardpoint contestado. Advanced way B está pronto. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. Não, não. Se não... Não, não. Não, não, não. Um HP, um HP. Eu estou com o HP. Tiro um. Tiro um. Um Miado, 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 Pelo amor de Deus. Já era. Matei, matei, matei. Conta o UASM. Pistola, pistola, pistola. Matei, matei, matei. Ae, pichou. O HP está morto. Ok. Segura, segura. Mais um, mais um, Miado. Miado, Miado. Ganhamos, caralho. É isso, mano. Esse aqui é mundial, é? É sem ferrar, irmão. Saideira com vitória. Eu achei fácil, velho. Na moral. Saideira com vitória agora. Caralho, velho. Os caras gerais. Essa aqui vai pro clipe, já. Bota assim. Não botei fé na partida e ganhando. Nossa senhora, cara. Eu morro muito com esses caras. Eu também. Foi isso. Tchau. Tchau. Tchau.